Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, dia 8 e vou dar continuidade a minha dieta, tá? Então, eu terminei o vídeo no sábado, né, que eu gravei eu me pesando, foi a última vez, e agora eu vou continuar gravando o meu almoço e se eu tô indo fazer caminhando ou não. Então, bora comigo, eu estou pedindo 117 quilos, não sei se eu engordei nesse final de semana ou não, mas bora que bora. Bom gente, eu vim aqui na farmácia, né, com meu pai, meu pai veio comprar, pegar os e-mails dele, né, popular, aproveitamos, fomos no postinho de saúde, ele também pegou os negócios dele lá, né, seringas, essas coisas, e agora estamos na farmácia, vai demorar mais uns 20 minutos, eu acho, aí vamos pra casa, eu vou fazer o almoço, porque às vezes quinta é o almoço, né, mas eu só vou almoçar lá por umas 5, 6 horas da tarde, então vai demorar. Bom gente, eu tô indo caminhar agora, são 5 e meia da tarde, vou caminhar até umas 7 horas, mais ou menos, 7 e pouquinho, e depois eu vou almoçar, eu ainda não almocei, tá, tô no jejum de 20 horas, ontem eu comi, a minha última refeição foi meia-noite, então eu só vou poder comer agora às 8, mais ou menos, foi quase meia-noite por aí, então eu só vou poder comer agora à noite, 8 horas, só que assim que eu chegar da caminhada, umas 7 e pouco, 7 e meia, eu já almoço, lógico, eu não vou esperar tanto não, almoço não, né, janto, mas é isso. Bom gente, eu estava caminhando, começou a chover, aí minha mãe me ligou falando, viu, tem que comprar o filtro de café que acabou, aí eu fui pra casa, me troquei, troquei a camiseta, que tá molhada, peguei o dinheiro, vim comprar as coisas, eu comprei um salgadinho pra minha mãe, eu ia comprar um ovinho pra mim, né, só que eu acabei não comprando, porque eu achei melhor comprar um salgado lá, que era o mesmo preço, até ser o mais barato, é de cebola, né, pão de cebola, que é muito gostosinho, ó, daqui, aí eu comprei 300 gramas, deu 17 reais, e o amendoim que eu ia comprar era 18 e pouquinho, então, pelo menos eu vou comer algo diferente, gente, é, e eu ainda não almocei, né, já é 7h42, e eu não almocei ainda, gente, então, agora eu tô indo pra casa, daqui 15 minutos, eu abro minha janela de alimentação, e eu tô seguindo fielmente, gente, eu achei que eu ia pular hoje, ia comer mais cedo, mas não, seguindo fielmente, e é isso. Esse ano, parece que tá progredindo, porque ano passado eu sempre pulava alguma coisa, esse ano tá indo, vamos que vamos. Bom, gente, eu abri minha dieta de alimentação, comi uma banana, e três pães de cebola, muito bom. E agora eu vou ao jantar, tá, tô seguindo a janta, né, que na realidade seria o almoço, então, bora comer, depois eu iniciar a minha dieta de, minha dieta não, minha janela de alimentação, e só como amanhã. Frango, picadinho com cebola e alho, um pouquinho de arroz, tomate e brócolis. Gente, agora são uma da manhã, tá, e eu come, eu acabei comendo um salgadinho, que é um pãozinho de ovo, um pãozinho de ovo aí, pão com cebola, é um pãozinho com cebola. E tomei um nescau, tá, uma da manhã. Acho que eu tava com vontade de comer alguma coisa doce, então só tinha um nescau, fui no nescau, com um pouquinho de açúcar. E quebrei meu jejum, então meu jejum provavelmente amanhã vai ser um pouquinho menos do que hoje, mas fã firme que eu vou conseguir. Bom dia gente, hoje é dia, hoje é dia 9, e eu vou fazer um dia 16 horas, eu acho, por aí. Vamos lá, eu vou me pegar aqui só pra mim tomar uma ideia, e depois fazer o almoço. Gente, tá uma loucura aqui em casa, meu pai jura que viu um rato entrando no, passando perto da geladeira. Arrastamos duas geladeiras, não encontramos nada. É, e agora nós estamos indo comprar um veneno de rato, né, não sabemos se tem rato mesmo. Estamos indo comprar um veneno de rato, e eu vou lavar a geladeira, daqui a pouco, e bater água na cozinha, e depois colocar o veneno de rato. Vamos ver, né, meu pai acha que ele mora dentro do fogão. É, mora não, né, entrou hoje ou ontem, à noite, e tá ali no fogão. Não, porque meu pai falou que viu o rato saindo do fogão, e passando do lado da geladeira, por trás. Não sei se é verdade, gente, ou se é a imaginação que ele achou que viu alguma coisa. Mas, por via das dúvidas, vou meter água na cozinha toda, e vou... E vamos pôr veneno. Gente, tô morta. Bom, tô trocando aqui, ó. Calma aí. Colocamos isso aqui, agora vou colocar um pouco de carne, né, pra que não tá muita água. Ainda falta limpar dentro da geladeira. Eu só tirei o excesso de gelo, que tinha muito, muito gelo. E, depois, vou arrastar essa geladeira pequena, pra limpar aqui amanhã. Porque meu pai colocou a veneno ali, eu ia bater água, né. Será que como meu pai colocou a veneno embaixo do fogão, então não dá pra meter água. Eu só passei o mob, e... Amanhã, arrastar a geladeira pra frente, e ele passar o mob ali também. Ou, passou hoje agora, né. Vamos lá, passar agora. Tomate, brócolis, arroz, e omelete com salsinha, cebolinha, tomate, ovo, cebola, e é isso. Esse é meu almoço de hoje. Tá bom. É... Tocamos de tomar banho, e... Vamos esperar que o rato morda a isca. Gente, hoje é dia 10. Ontem eu acabei comendo, não chamei pra vocês, porque, como eu disse, tá tendo problema de rato na minha cozinha. Entrou um rato ontem, e a gente tentou achar ele, e someu pra dentro do fogão. E... Compramos veneno, tudo. E agora, hoje é dia 10. Vamos tentar achar onde tá esse rato. E a saga continua. Então, ontem eu jantei, comi a mesma coisa do almoço. E... É isso. E eu acabei não filmando pra vocês, porque... Porque tem um rato na minha cozinha. E... Acabei esquecendo. Mas... Vamos tentar. Oi gente, hoje é quinta-feira. Dia 11. E... Sobre a minha dieta. Eu estou seguindo, entre aspas, porque de terça até quinta. Olha. Um rato na minha cozinha, tá sendo bem corrido. Eu estou ficando o tempo todo lá na cozinha, mexendo as coisas. Até porque, vocês viram, que entrou um rato em casa, pelo fome, pulou o muro, né? E a gente está desmontando o fogão, pra ver se o rato não está lá. Então, não estou conseguindo fazer caminhadas, essas coisas. Porque eu fico até seis e meia da noite, sete horas da noite, mexendo nas coisas. E é isso, gente. Mas, semana que vem, espero já ter tudo resolvido. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu acabei jantando. Duas vezes, um pouquinho. É que eu fiz stromanoff. Então, quando eu faço stromanoff, eu acabo comendo um pouquinho mais. Mas, é isso. Fiz caminhada hoje. Ontem e ontem do outro, eu também não fiz a caminhada. Por causa do problema do rato, mas parece que já foi resolvido. O rato sumiu. Foi embora. E... Fiz caminhada. E... Comecei a correr. Tipo, dar umas corridinhas, sabe? É... Caminha. Corre um pouquinho. Caminha um bocado. Corre um pouquinho. Tá indo. Foco. Foco. Vamos lá. Amanhã é o último dia. Sexta-feira. Então, amanhã é o dia da pesagem. Provavelmente, eu não emagreci como a semana passada. Porque, semana passada, eu perdi bastante líquido também. E... Mas, é isso. Vamos que vamos. Continuar com foco até o final do ano. Quero estar magra. Bom, gente. Eu vou caminhar. Ontem eu caminhei 10km. Hoje vai ser bem menos, porque eu vou aqui no bairro. Vou dar outra vez. Eu fui andar lá na Marginal. E agora eu vou ver se aqui no bairro mesmo vou dar só uma volta no quarteirão, porque tá chovendo. Vou tentar andar uns 4km. Vamos ver se eu consigo. Um molho de estrogonofe que sobrou. Esse restinho. Vamos ver se esse restinho de arroz. E duas limites. E... Gente, eu tô aqui caminhando. Já tenho uma hora, quase uma hora e meia. Eu acho que uma hora e 15 mais ou menos. Tô quase uma hora em casa. E realmente, eu tô com vontade de comer um lanche. Mas eu não posso, né? Ninguém é isso. Vontade de comer um lanche. E não posso comer, porque estou de dieta. Mas... Sabe que não, gente? Um... 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 Bem por aí. Mas é isso. Não posso. Vamos ver o que eu vou comer quando chegar em casa. Vamos ver o que eu vou comer quando chegar em casa.